A história se passou logo que a guerra civil americana começasse. O sistema legal no ocidente foi extremamente frouxo, foi um mundo livre e caótico. Havia aqueles aqui que buscam a liberdade. Mas também havia aqueles fanáticos que mataram pessoas e roubaram fora da lei. Mati, de 14 anos, viajou com um governanta para o Arkansas. O pai dela era um comerciante. Quando ele foi ao Arkansas para fazer negócios, ele contratou uma pessoa para trabalhar. Não esperava que esse cara fosse uma pessoa implacável. Ele não apenas roubou o dinheiro e os cavalos do negócio de seu pai, mas também o matou. Depois que a família de Mati soubesse, sua mãe ficou tão inconsolável que ficou doente. O irmão e a irmã mais novos ainda eram jovens, então os assuntos do pai só podiam ser deixados para Mati cuidar. Felizmente, Mati seguia seu pai nos negócios desde a infância. Então ela foi mais madura e sábia do que seus pares. Depois de receber o corpo de seu pai, disse a governanta para levar o corpo de seu pai para casa primeiro. E disse à mãe, não importa o que digam, não assine papéis. Espere por mim. Mati não voltou para casa porque queria capturar com as próprias mãos o inimigo que matou seu pai. Trocou sangue com sangue. Neste ponto, alguém se perguntará o que uma garota de 14 anos pode fazer? Há crianças de 14 anos que ainda cheiram a leite na boca. Então você tem que se lembrar de um idioma. Não olhe para ela com 14 anos agora. O tempo vai passar e você vai sentir que ela pode fazer isso. O custo de compra do caixão e o custo de transporte do corpo do pai de volta para casa e cederam as expectativas de Mati. Então, depois que ela pagou essa quantia, não tinha mais dinheiro. Ela não teve nenhuma escolha a não ser implorar ao dono da loja de caixão para deixá-la ficar aqui. Não teve medo de ser amigo de cadáveres. No dia seguinte, Mati perguntou à polícia local quando eles poderiam enviar alguém para prender o assassino. A polícia respondeu a ela novamente, criminosos como Shannen no ocidente são incontáveis. Há apenas alguns de nós, policiais, que não conseguem pegar todos eles. A menos que você esteja disposto a gastar muito dinheiro para contratar a polícia do tribunal para agir. Mati viu isso e pediu para contratar a melhor polícia do tribunal aqui. Polícia respondeu, Kogbur é muito temperamental, mas tem habilidades. Sua habilidade de tiro é famosa em todo o mundo. Pegou mais de uma centena de criminosos. Todo mundo deve respeitá-lo, mas Mati não tinha uma moeda, como Kogbur poderia ajudá-la? Felizmente, ela já tinha um plano. O cavalo que seu pai comprou foi levado do estábulo do negociante de cavalos. Logicamente o proprietário do estábulo devia pagar uma compensação. O negociante de cavalos também não foi enganado facilmente, rindo e dizendo a Mati que você deveria ir encontrar Shannen e cobrar a dívida, de que adianta me encontrar? Mati também não desistiu facilmente. Se o cavalo foi roubado de seu estábulo, então você foi o guardião, se entrar com um processo no tribunal, definitivamente perderia. O negociante de cavalos nunca conheceu uma garota comunicativa como assim. Devia comprometer, compensar 320 dólares de acordo com os regulamentos. Desta vez, Mati tinha dinheiro para alugar o hotel. Mas no dia seguinte, quando ela abriu os olhos, ela viu um homem de meia-idade na sala. Ele afirma ser um caçador de recompensas do Texas, chamado Lebo Elf. Shannen não acabou de matar o pai de Mati aqui. Mas também cometeu um crime hediondo no Texas, por isso recebeu uma recompensa muito alta. O objetivo de Lebo Elf aqui foi receber a recompensa de Mati. Pegar uma pessoa ganhando duas pilhas de dinheiro não é muito bom? Mas Mati recusou porque queria vingar seu pai sozinha, teve que enterrar Shannen aqui. Não adianta trazê-lo de volta ao Texas. Então Mati pegou o dinheiro para encontrar Cobur. Cobur achou que suas palavras não eram confiáveis, mas quando viu os 100 dólares, não disse nada. O bônus foi pago pela metade com antecedência. Os dois decidiram partir na manhã seguinte. Depois de sair, Mati foi ouvir ao redor. Ouvi dizer que Shannen fugiu para território indiano. Mati comprou roupas e um pequeno cavalo preto e pegou a arma que seu pai deixou para trás. Inesperadamente, quando ela foi procurar Cobur, ele apenas deixou uma mensagem e foi sozinho. Ele achava que a garota foi um fardo, gostava de andar sozinho. Mati também não desistiu tão facilmente. Ela montou em seu cavalo, balançou seu chicote e rapidamente perseguiu até a margem do rio. Novamente, apenas Cobur e Leboelf cruzaram o rio. Cobur avisou o barqueiro para não levar Mati para o outro lado do rio. Mati jogou uma maçã na cabeça do homem e depois atravessou o rio sozinho. Vendo aquela cena, Cobur também foi tocado pela bravura de Mati. Em terridade, você é mais corajoso do que as pessoas, mas Leboelf e Mati apenas como um fardo. Saltou do cavalo, agarrou Mati e bateu em sua bunda, ameaçando-a voltar rapidamente. Cobur não falou muito, sacou uma arma e forçou Leboelf a parar de levá-la. Enquanto Leboelf buscava água, Mati extraiu o plano de ação da boca de Cobur. Eles queriam unir forças para capturar Shani. Uma pessoa familiarizada com o terreno, outra tinha habilidades. Capturariam Shani e o trariam de volta a Texas para julgamento e dividiriam a recompensa. Mati queria matar Shani de qualquer maneira, então ele morreu da mesma forma em todos os lugares. Mati se opus fortemente. Meu pai morreu aqui, então o assassino deve morrer aqui também. Só então meu pai pode falecer em paz. Você o leva para o Texas, e meu pai também não pode vê-lo. Mas quem sabia, o temperamental Cobur realmente gostava dessa garota teimosa. Além disso, Mati queria vingar seu pai, a piedade filial veio em primeiro lugar. Então ele também queria fazer do jeito de Mati. Mas o lado de Leboelf não era fácil de convencer. Enquanto ele estava se sentindo perturbado, Leboelf cavalgou de volta. Vendo Mati e Cobur discutindo em voz alta, eles zombaram. Quantos anos você tem? Por que a deixa fazer suas próprias coisas? Cobur era um homem de temperamento forte e, furioso, cancelou o acordo com Leboelf. De agora em diante, você leva o seu próprio Shani, eu levo o meu próprio Shani. Vamos ver com quem Shani vai acabar. Cobur e Mati seguiram diretamente para o território indiano. No caminho passaram por uma loja aberta pelos índios. Na verdade foi um posto de abastecimento, tudo se vendeu. Aqui, Cobur ouviu um ladrão muito famoso passando, Lucky Neb. Ele estava acompanhado por Coca Reis, que costumava usar uma moeda de ouro especial para comprar coisas aqui. Mati imediatamente reconheceu esta moeda de ouro como sendo de seu pai. Então era claro que Shani e os bandidos foram parentes. Existiam duas possibilidades. Shani foi controlado por Neb ou Shani pediu a ajuda da Neb. Se fosse esse o caso, o inimigo que eles estavam prestes a enfrentar não seria fácil de lidar. Um velho e um jovem continuavam na estrada. Ao longo do caminho, Cobur mencionou seu passado. Ele era um soldado, costumava abrir um restaurante, tinha duas esposas. Ela também tinha um filho, mas agora ele ainda estava sozinho. Mesmo que ele disse que não se importasse com o passado. Basta tiver armas e álcool, foi bom. Mas em palavras ainda não conseguiu esconder a solidão. Um aventureiro assim, disse que não se arrependeu, mas em seu coração, ele se arrependeu muito. Os dois cruzaram o território indígena. Viram muitas coisas estranhas, havia cadáveres pendurados. Há índios que estavam recolhendo cadáveres e havia praticantes vestindo peles de animais. No meio da noite, eles foram para a residência de um caçador. O inverno frio não foi mais adequado para ficar em uma barraca. Eles deveriam dormir na casa à noite. O experiente Cobur tirou o casaco e disse a Mati para esperar no telhado. Se a pessoa do chalé for uma pessoa má, vamos dar-lhe uma surpresa. Na verdade, o jovem não teve moral. Cobur só queria ficar um pouco, mas disse a ele para sair. Cobur imediatamente disse a Mati para agir, e ele se agachou para ver a situação para agir. Não muito tempo depois, a fumaça estava saindo da casa. Dois jovens estavam curvados de medo da morte e tiveram que levantar as mãos em sinal de rendição. Cobur sabia que esse Quincy era um bandido famoso na vizinhança. Quando Cobur perguntou sobre o paradeiro de Ned, ele apenas balançou a cabeça, e disse que não fazia contato com Ned há muito tempo. Cobur se virou para perguntar a Mu novamente. Ele não teve muita experiência na vida, apenas fazer algumas perguntas já revelou seu rabo. Instantaneamente, ele disse a Ned onde estava. Neste momento, Quincy saltou e esfaqueou Mu no coração com uma faca. Cobur ficou com raiva e atirou nele, lua deitada no chão ainda respirando. Cobur prometeu que apenas contar a Ned iria cavar uma sepultura para ele. Caso contrário, o deixaria como presa de animais selvagens. Pobre Mu, que nasceu há poucos dias, morreu. Mas de qualquer forma, ele não queria ser comida para animais selvagens. Então ele disse a Cobur que Ned estaria aqui em breve para reabastecer. Cobur imediatamente armou na sala e em seguida, trouxe Mati para uma emboscada. Apenas esperarão que os bandidos chegarem, uma rede os pegariam. Mas foi inesperado que o caçador de recompensas Leboel chegou aqui antes deles. Ao mesmo tempo, Ned, acompanhado de outras quatro pessoas, estava se aproximando. Cobur não teve tempo de alertar Leboel, então silenciosamente observou a situação. Como esperado, Leboel foi amarrado por bandidos. Cobur testemunhou que eles mal podiam esperar para cair na armadilha, e se levantou, e disparou três tiros extremamente precisos. A noite escura deu-lhe os olhos de uma coruja, que costumava matar. Apenas Ned foi deixado, que fugiu em pânico. De repente nevou forte, os três deles entraram em casa para passar a noite. E os cadáveres ficavam ao ar livre, foi assim que os ciganos foram. Vida e morte não foram prenúncios. No dia seguinte, os três continuaram sua jornada juntos. Cobur ainda não esqueceu de mostrar suas habilidades de tiro. Largando a garrafa de vinho, disparou três tiros consecutivos, mas não acertou um único tiro. Embora Cobur estivesse dando uma aula sobre a técnica de atirar, e dizia que não estava satisfeito. Cobur sabia que ele estava realmente velho. Sob a orientação de Cobur, os três chegaram ao covil de Ned. Mas, infelizmente, as pessoas aqui logo se dispersaram. Aparentemente, por causa da noite passada, essas pessoas estavam se escondendo em outro lugar. Montanha selvagem sem sombra de gente. Nessa situação, pegar Shani e Ned foi como encontrar uma agulha em um palheiro. Afinal, o inverno frio chegou, apenas tinham que voltar. Embora Mati fosse teimoso como sempre, ela sabia que Cobur estava certo. Leboel foi embora, nem todo criminoso seria pego. Nem toda história teve um final feliz, mas o filme definitivamente vai te dar um final. Cena dramática apareceu. Na manhã seguinte, Mati foi ao rio buscar água e viu alguém dando água para o cavalo. Foi o Shani que eles estavam procurando. Mati imediatamente sacou uma arma para vingar seu pai, mas Shani simplesmente não acreditava que ela sabia como atirar. Quem diria que Mati puxaria o gatilho de forma tão decisiva? Infelizmente, a técnica de tiro foi muito pobre, atingindo apenas o braço de Shani. Quando ela quis dar um segundo tiro, a arma enferrou, Mati foi pega por Shani. O tiro anterior alarmou Cobur e os nerds. Acontecia que Shani pediu ajuda a Ned desde o início. Ambos os lados atiraram um no outro, mas não houve vítimas. Depois que Ned soubesse que a outra parte era Cobur, ele sentiu medo no coração. Não havia bandido no ocidente que não tivesse medo de Cobur. Além disso, ele estava morrendo de fome desde a noite passada, então Ned gritou com Cobur que basta que Cobur recuasse para o topo da montanha a 500 metros de distância, eles soltariam Mati. Ninguém ousou machucar Mati porque ninguém conseguia controlar a raiva de Cobur. Cobur teve muitas experiências, ele sabia que Shani foi novo no grupo, então ele não ousaria confrontar os nerds. Então ele os ameaçou que havia 50 policiais atrás dele. Basta que Ned entregasse Shani e Mati, ele os deixaria correr por algumas horas. Ned acreditava fortemente que Shani não foi seu homem, afinal, trazer pessoas juntos só iria causar mais danos. Ele usou a desculpa de que eles tinham 5 pessoas, mas apenas 4 cavalos, então ele deixou Shani para trás e foi embora. Shani se transformou em um lixo, com raiva e humilhada, então ele queria matar Mati com uma faca. Felizmente, Lebo Elf usou a coronha de uma arma e derrubou Shani. Acontecia que a arma matinal de Mati acordou Lebo Elf. Lebo Elf definitivamente foi encontrar Cobur para planejar. Cobur deixou a 500 metros apenas para deixar o inimigo perder sua guarda, e então silenciosamente disse a Lebo Elf para vir salvar Mati. Por outro lado, os fugitivos frenéticos de Ned foram bloqueados por Cobur. Toda a sua vida Cobur lambeu o sangue na ponta de uma faca, matou pessoas e era quase morto por pessoas. Mas aquele tempo teve que cumprir o dever de um policial do tribunal. Lidar com a escória como os Nedos, as pernas de Cobur bateram com força no cavalo, ambas as mãos atiradas contra os ladrões. Os Nedos também eram assassinos conhecidos, 4 contra 1. Eles tinham uma rica experiência de combate, formando rapidamente um quadrilátero que empurrou Cobur para uma posição difícil. Mas o atirador mágico foi um milagre. Um tiro não podia quebrar uma garrafa de vinho, mas podia matar uma pessoa. Disparou 3 tiros seguidos, 3 bandidos de 3 cantos foram mortos. Só sobrou Ned, Cobur ergueu a arma para continuar lutando. Acertou o braço de Ned com um único tiro. Ned atirou em seu cavalo. Quando Cobur estava prestes a morrer sob a arma de Ned. Mati estava dançando alegremente quando alguém agarrou Lebo Elf com uma pedra e o nocauteou. Acontecia que Shannen acordou e correu atrás dele. Mati reagiu rapidamente, pegando a arma de Lebo Elf de volta. Sem um momento de hesitação, atirou no inimigo que matou seu pai. Mas o recuo da arma foi tão forte que ela caiu no buraco também. Acidentalmente acordou uma cobra venenosa na caverna, embora Cobur prontamente veio ao resgate de Mati e sugou seu sangue venenoso. Mas só podia atrasar temporariamente o tempo em que o veneno espalhasse. Mati teve que ser levado ao hospital para tratamento de emergência. Cobur despediu-se apressadamente de Lebo Elf, pegou Mati e cavalgou como um louco. Correndo dia e noite, o cavalo finalmente se cansou e caiu e morreu. Cobur abraçou Mati novamente para uma corrida. Mesmo sendo um velho cowboy que gostava de beber e tendo um temperamento quente. No momento crucial, seu caráter e vontade permaneceram extremamente duros. Finalmente Cobur trouxe Mati para aquela loja de magia. Nesse ponto, Mati foi tratado lá. Avanço rápido para 25 anos. Ela desceu do trem com o braço amputado. Naquela noite, depois que ela estava fora de perigo, Cobur saiu silenciosamente. Desde então, não houve nenhuma notícia, ela ainda não lhe deu os restantes 50 dólares. Lebo Elf também não tinha novidades. A vida foi assim. Muitas pessoas acabaram de se conhecer, mas pareciam ter tido um relacionamento de uma vida anterior, mas rapidamente se separaram. Alguns dias atrás, Mati recebeu a notícia de que Cobur e os cowboys formaram um grupo. Mostraram habilidades de cowboy em todos os lugares. Mati veio aqui apenas para descobrir que Cobur havia falecido há três dias. Mati sabia que Cobur não tinha parentes. Então ela trouxe seu corpo e o enterrou em seu cemitério. E escreveu na lápide, herói do deserto, vinho e armas, uma vida inteira, não acaba.